A Pedras Armani executa projetos de alto padrão sob medida, fornecendo assessoria na especificação de materiais e projetos executivos que nos diferenciam no mercado. Inovação, aprimoramento dos processos, pesquisa de novos materiais e atualização das equipes técnicas são parte das nossas prioridades. Trabalhamos com todos os materiais disponíveis no mercado. Mármores, granitos, limestones, travertinos, onyx, quartzitos, revestimentos em concreto e industrializados de grandes marcas disponíveis, Silestone, Decton, Neolite, Teclan, Caesarstone, Tecnestone e outros.